Olá pessoal, como podem ver, hoje vamos ter aqui o André a contar-nos a história sobre quando bateu o recorde a primeira pessoa, suponho, a ter dado a volta à América do Sul numa moto de baixa cilindrada e acabou por atravessar, passaram-nos dias valentes na Amazónia. Olá André, bem-vindo. Olá Pedro. O que é que te levou a ter esta ideia de fazer? Quantos quilómetros é que é que vais fazer na América do Sul? 22.225 quilómetros e passei por todos os países com via terrestre, que foram 11 países no total, em 120 dias. Mas um dia acordaste e disse, se calhar vou dar uma volta à América do Sul de moto. Um bocadinho, não foi bem assim porque tudo tem o seu plano, mas um ano antes já estava a planear esta ideia maluca que foi sempre... Queria fazer uma viagem, então sendo a América do Sul, com o mediatismo que tem de viagens de moto e até por eu ter estado a ler o livro de Che Guevara, a ver o filme, sempre foi o que me inspirou mais. Quis ir estudar para o Brasil, no âmbito do meu mestrado em gestão empresarial. Estilo Erasmus. Estilo Erasmus, exatamente o mesmo, só que no Brasil. E inscrevi-me, até o principal sempre foi ter a oportunidade de ter um visto de estudante e poder ter o CPF, para poder ter a moto, para adquirir a moto. O CPF, o que é? Que é o documento fiscal brasileiro, porque sem isso não poderia ter a moto e não poderia fazer esta viagem com uma moto brasileira. Ok, ok. Então, tu fostes para o Brasil, fostes estudar, comprastes uma moto lá e porque já andavas de moto ou...? Sim, eu já corro desde jovem, que sou piloto profissional de velocidade, então já tinha alguns patrocinadores, saí daqui para o Brasil, lá tentei arranjar mais patrocinadores, o que pudesse, a marca da moto deu um apoio, marcas de acessórios de moto brasileiras deram o seu apoio, principalmente porque eu desgraçei o dinheiro todo nas festas brasileiras durante 4 meses. Ah, não me digas, então já foi ali o orçamento. Foi logo um orçamento grande ali e tinha que arranjar mais algum para poder terminar isto, que o custo foi muito baixo até. Quanto é que foi? Podes dizer? Eu também tive outras histórias, que eu perdi o dinheiro todo na Colômbia, portanto, eu nunca fiz exatamente um cálculo. Andavas com o dinheiro vivo? Andava com o dinheiro vivo em dólares e andava com o cartão, porque havia zonas, a Bolívia, por exemplo, eu não havia quase multibanco, as taxas já eram enormíssimas, compensava muito mais ter dinheiro e havia zonas onde eu pensava que não existia multibanco sequer, eu tinha de cambiar direto, então era uma facilidade. Mas nunca cheguei a contar o dinheiro porque acho que não é assim tão relevante. Aproveitei com pouco dinheiro, foi muito pouco, eu já não tinha grande dinheiro, com muito com a ajuda dos sul-americanos e dormia sempre em casa de motargem. Ok, e como é que as conhecia? Através de grupos, WhatsApp? No Brasil, quando eu coloquei o projeto à marca que iria realizar este projeto, esta aventura, eles colocaram notícias no Brasil todo, na América do Sul, então chegou a todos os grupos motares sul-americanos, que são milhões de pessoas, que tiveram acesso ao meu contacto, principalmente, e colocavam-me em grupos de WhatsApp, etc, e todos conectados uns com os outros, eu ou dormia na minha tenda, normalmente, quando eram viagens longas, deserto, uma vez tive três dias sem ver praticamente uma pessoa, tinha de dormir no deserto para passá-lo, não é lógico, não dormia em casa de ninguém, mas de resto, normalmente dormia sempre, quando era cidade, em casa de algum motar que fazia questão de me receber. E a tua mota era assim, tipo, dava 400 mil à hora? A minha mota era uma 125, que na Bolívia, por exemplo, que é mais alta, e na zona dos Andes, a minha média era um 20, 30 km hora. Uau, isso era quase como, eu fiz uma viagem de bicicleta, como tu sabes, e em algumas partes, então, era quase como se tivesse bicicleta. Claro, quando era em altitude, se fosse uma altitude mais baixa, assim, uma estrada mais plana, a minha média seria em volta dos 50, 60 km hora, fora de ter sido a melhor média que eu fiz, porque era muito peso, levava malas, a moto era uma moto que nem motor de arranque tinha, tinha um kicks, não tinha travões de disco, era o mais básico que existia. Pá, vais ter que me elucidar aqui, não ter motor de arranque quer dizer que tinha que arrancar... Cupé, tinha que ser cupé, que tem uma pecinha metálica, que se chama kicks, que dá-se ao kicks, não tinha motor de arranque elétrico, não tinha de ser kicks. Então saíste do Brasil? Saí do Brasil. E depois, quando chegaste à Amazónia, foi quando estavas a fechar a volta? Foi, o primeiro foi Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile, e aí entrei para a Bolívia, até pelo deserto do Atacama, foi em direção ao Salar do Uni, e depois dirigi-me à Amazónia. Mas, na Bolívia, como é que surgiu a ideia da Amazónia? Que isso é uma curiosidade grande que costumam colocar-me. Porquê? Como é que te surgiu essa ideia? Muito pelo Uber Grylls, não é? Uma pessoa vê o Discord, e eu estava em casa, e era assim, e aí um dia tenho que fazer uma coisa destas. É o Elguês do Survivor, não é? Exatamente, exatamente. E era assim, já que vou passar perto da Amazónia, porquê não tentar? Porque eu não sabia se seria possível ou não. E conheci um australiano no caminho, em Sucre, numa das capitais da Bolívia, e a esse australiano fomos beber uns copos à noite, que era, normalmente eu parava também, até os próprios motares saíamos em grandes grupos, íamos para bares até de, normalmente, onde vai o pessoal do Joust, ou tudo, e conheci um australiano, que disse, olha, eu daqui agora, gostava, enquanto estiver na Bolívia, quero ir à Amazónia e vou fazer uma sobrevivência. E ele, olha... Fazer uma sobrevivência, quer dizer... Ou seja, eu queria, sem nada, queria sobreviver por mim próprio, o objetivo era ter alguém que me guiasse sem qualquer recurso, ou seja, não levar comida, não levar qualquer... não levar nada que pudesse sobreviver com aquilo. Ok. Ou seja, não ter onde dormir e não ter onde comer. Quero dizer a campeão. A campeão, ok. Porque eu não sabia no que é que me ia meter, não é? Sim, sim. Ainda estava a campeão. Estás aqui que a gente fosse um campeão, já. Mas aqui já não tenho o problema que lá tive, como é lógico. E então conheci esse australiano, que foi o único que eu contei a história e disse o que é que gostava de fazer. E ele virou-se para mim, prontamente, e disse, ah, eu vou contigo. Eu também adorava fazer isso. O meu pai tem uma quinta de algodão na Austrália. Eu estou habituadíssimo a lidar com os animais. Aquilo tem as cobras mais venenosas do mundo, na Austrália. Aquilo... Eu trato disso. Não te preocupes que nós safámos-nos bem, os dois. E eu acreditei na confiança dele. Ficaste imbuído daquele espírito. Não que viajámos juntos, que eu estava de moto. E eu, pronto, olha, tenho aqui o teu contacto, mal eu chego. Vamos combinar para nos encontrarmos na zona da Amazónia Boliviana, que era Rurrena Abaca, é a cidade, para se fazer a sobrevivência. Dirigi-me, conheci depois lá a Paz, etc. Continuei e passado umas semanas cheguei à zona da Amazónia. E foi três dias primeiro para ver como era um tour comum, que toda a gente vai às pampas ver os jacarés, ver as anacondas, etc. E aí comecei a falar com os guias. Porque é algo que eu sabia que era ilegal, não é algo... Ah, não se pode fazer... Não se pode fazer, normalmente é difícil avanjar alguém. Depois não sobrevive ou...? Hoje há muito hábito dos israelitas, e penso que foi muito por causa disso, que era o que me contavam muito lá os guias. Quando eles terminam nas Forças Especiais de Israel, têm muita tradição de juntarem um grupo e fazerem uma sobrevivência na Amazónia. E então há alguns que morrem, porque não é simples. É mais simples, no meu caso, que foi com guia. Ou seja, nós tínhamos sempre indicações, não durmas aqui porque podes morrer, porque há árvores que ninguém sabe que largam uma toxicidade durante a noite tu asfixias. Ok. Portanto, o guia aí dava-nos uma ajuda imensa. E os israelitas não sabem tudo, não é? Vêm de uma zona diferente e há muitos que morrem lá, nessas sobrevivências. E então, pelo que eu sei era ilegal, e eu comecei a perguntar aos guias daqueles tour normais, não há aí ninguém que faça sobrevivência? Até que houve um que me deu um contacto. Olha, tem um senhor que fazia sempre isso. Ele é nativo da Amazónia, nasceu na Amazónia, só que isso é ilegal, não sei se ele ainda continuará a fazer ou não. Entrei em contacto com ele e há dois anos que ele não fazia nada do género. Mas nós, lá acordamos um valor para a aventura e... Conseguiu conversar o homem. Vamos então, vamos fazer então lá essa aventura. Já não vou há um tempo, mas não tem problema. O australiano veio ter comigo e encontramos-nos. No dia seguinte partimos de barco, naqueles barquinhos, que é feito de um tronco de árvore, um motorzito, um motorzito, um motorzito, vai 10 cavalos. Se foram cerca de 3 horas pelo rio, até que nos deixaram numa zona. E a única conversa que tivemos, não havia telemóveis, não havia rede, como é lógico, nada. Então, a única informação que damos ao senador do barco foi, daqui a 5 dias, apega-nos neste sítio. Ou seja, era isto o nosso... Era tudo... O plano era esse. E o plano... Vamos morrer nos próximos 5 dias. O plano era... Ele tinha um mapa daquela região que nem sequer o levou. Antes de partirmos, ele viu o mapa e disse, pronto, vamos parar nesta zona. Que zona é que querem? Nós, olha, qualquer uma. Pode ser aqui. Então, paramos aqui. O objetivo vai ser caminhar até voltar a encontrar o rio. Construir um barco. Ou seja, temos 3 dias para chegar até este ponto. Aqui vamos ter que construir um barco com as nossas... Com o que encontrarmos. Teoricamente é a madeira de balsa. E voltar ao ponto para... Passados 5 dias, estarmos lá para sermos resgatados pelo senhor que nos vinha a buscar. Pronto, até aqui tudo muito bonito. Isto parecia uma ideia genial. Espetacular. O primeiro dia, que foi logo mais interessante, chegámos, partimos pela Amazónia, levávamos o quê? O que é que nos deram? Umas botas, daquelas de cano alto, por causa das cobras, de borracha. Deram-nos uma machete, uma katana, como nós chamamos. Ah, então era a mesma filme? Tinhas que andar tipo ali... Tinha, porque a Amazónia é uma selva, não é as pampas, é a savana, onde eu tinha visitado. A Amazónia, até a caminhar, tem uma quantidade enorme de... de plantas, de troncos já podres, que tu até caminhares e tens de cortar, porque é muito denso. Que era uma coisa que eu não tinha bem a noção, porque o que eu tinha visitado não tinha nada a ver. E deram-nos mais o quê? Era uma lanternazinha para a noite e um mosquiteiro. Que era uma pequena redezinha. O teu kit de sobrevivência era um mosquiteiro e um lantern. Tu deitavas, dormias no chão e penduravas em quatro paus um mosquiteirozinho, para os mosquitos não te atacarem durante a noite, tarântulas, etc. O que viesse não te atacar diretamente, ficava fora num mosquiteiro. É lógico que para um felino já não dava grande jeito o mosquiteiro, não é? Sim, sim, sim. Já não era tão prático. Mas pá, olha, se não fosse assim, não era chamado de sobrevivência. Claro. Arrancámos, pronto. No primeiro dia caminhámos logo bastantes quilómetros, que era o dia que estávamos com mais energia. Parámos para construir a casa. Começámos a limpar o chão com a katana, cortar uns troncos para fazer o teto, que era sempre em folhas de palmeira. Colocava-se umas folhinhas no chão, pendurava-se o mosquiteiro em quatro paus, e era a nossa casa, que demorava duas horas a fazer, não é nada simples, e com a ajuda dele, com lianas, que se prendia aos paus, tudo explicado pelo nosso guia, que teria os seus 40 e muitos anos já. E aqui surge a primeira história interessante da sobrevivência, que é, eles têm uma tradição. Depois de construirmos a nossa casa, qual era a tradição? Era fazer um buraco na terra, ele levou uma velinha, colocou uma vela, acendeu uma vela, pediu para nos sentarmos em roda, e eles acreditam na Pachamama, que era da religião inca, e que é o espírito da natureza, Pachamama. E então ele abriu o buraco, e levava folhas de coca, que dava-me folhas de coca a cada um, tínhamos de meter na boca, mascar as folhas de coca, metia no buraquinho para a Pachamama. Levou álcool a 96%, que é uma tradição que eles têm lá, potável, que é como o nosso álcool etílico só que potável. Enchia uma tampinha de álcool a 96% para cada um, e entia na terra. Ah, mas não era para beber? E era para nós bebermos, e para colocar na terra, para a Pachamama beber tudo o que nós fazíamos. Tabaco, colocava um cigarro na terra, para a Pachamama fumar o seu cigarro. E começava com o fumo do tabaco, e a dizer, estão, andaram a falar mal de mim esta semana. E a adivinhar, e depois o objetivo dele era adivinhar o que é que nos íamos. Olha, vamos ter comida, está aqui, estou a sentir que o Espírito vai nos ajudar e vai nos dar comida. Não vai haver problema, não. E eu sou um bocadinho cético em relação a isso, só que com muito respeito, fiquei sentado, ia ouvir e respeitei imenso. Só que nisto tudo eu começo a ouvir uns passos. A mim pareceram-me até passos de pessoa. Assim, relativamente pesados. Eu era assim, será que há mais alguém a fazer sobrevivência? No meio da Amazónia, como é que há aqui alguém? O nosso guia imediatamente disse, levantem-se e peguem na katana. Azar do meu amigo australiano, que só falava inglês, não é que traduzia de espanhol para o inglês. Sim. Então, eu levantei-me com a katana, o nosso guia levantou-se com a katana, e ele levantou-se em a katana. Veio-nos a levantar, levantou-se também. O que é que era? Ele ligou a lanterna, o nosso guia era um jaguar, que estava... Um jaguar. Um jaguar, que estava não tão próximo assim, uns 20 metros, que para um jaguar é muito próximo, não é? Sim, sim. Logicamente, um português no meio da Amazónia que teve esta ideia de gênio, e viu um jaguar, naquele momento, pensa, todo dormente, não é que um gajo fica dormente, pensa, eu tenho esta katana, que não sei bem o que é que isto serve. Eu posso atirar isto para o chão, que para mim é igual ter uma katana ou não ter. E o que é que me deu ainda menos segurança? É que o meu guia tinha a katana numa mão, e com a outra estava a rezar, a pachamama, a fazer... Aí eu comecei assim, pronto, já grande aventura, o meu guia se está assim, o que é que me vai acontecer a mim, que não sei o que é que é de fazer com isto. Isso é como quando um gajo está, tipo, num avião, e há turbulência, nós olhamos sempre para o hospedeiro de bordo, se eles fazem cara má, é tipo, isto é mesmo grande. Imagina que vejo o hospedeiro de bordo a rezar, tu aí vais perceber, isto está mesmo mal. Isto está mal. Se ele é nativo daqui, está a rezar, o que é que eu vou fazer? Pronto, aí, eu assustei-me bastante, não é como é lógico, só que o jaguar com a luz da lanterna, começou a arrosnar, só que, muito simples, ele ficou também assustado, e já vou explicar a seguir porquê, virou para trás, e com a sua calma, se seguiu para o lado que tinha vindo. Incrível. E eu depois perguntei, oh guia, isto é normal? E ele, ver um jaguar é raríssimo aqui. Não é comum, que eles nem se querem se aproximar. Mas não costuma atacar, se for uma pessoa, ainda existe um risco. De ataque, mas sendo mais que duas pessoas, eles têm medo. Duas, três pessoas, já têm o medo que nós tínhamos dele. Só que quem não sabe, não é? Claro, claro, fogo está a ver no jaguar, mas ok, já foi. Claro. Pronto, logo aí começou bem, o australiano já não se calava com aquilo, todos os dias, falava, e o jaguar já dizia que era um animal, tinha três vezes também que ele tinha, não é? Ele, o jaguar era assim, opa, não era assim tão grande, eram jaguar, mas, vejo, não era, eu lembro, vejo. E então seguimos no dia, nesse dia, não conseguimos comer nada. A única coisa que comemos foi isso pela... Mas desculpa, vocês, mas que pescavam? Aí é que vem, nós era tudo o que fosse necessário. A única coisa que o Guia levou, foi uma linha, que teríamos de pescar à mão. Se fôssemos pescar nesta zona, não havia, não estávamos nem perto do rio, tínhamos acabado de sair do rio, só chegávamos ao rio, mais tarde, teoricamente, no segundo, terceiro dia, é que estaríamos próximos do rio. E então, neste dia, fizemos isto tudo, mas não tínhamos comida ainda. Então, seguimos, fomos dormir, uma fome desgraçada, só com um álcool a 96% e folhas de coca, não é? Não alimenta muito, A sorte é que as folhas de coca, é incrível, tiram a fome. É, o efeito das folhas de coca, dá energia? Não, não tem nada a ver com a cocaína, cocaína é preciso quilos de folhas de coca, é totalmente legal, naqueles países, e as folhas de coca, o que é que fazem? Tiram os mineiros, na Bolívia, só trabalham com folhas de coca, lá dentro não podem comer, folhas de coca e álcool a 96%, tradição. O que é que dá? Energia, como o café, e tira a fome, enquanto mascas as folhas, colocas assim, 200 folhas, normalmente, na bochecha, e com a saliva é absorvido, aquela seiva, e dá-te energia, tira-te a fome, tira-te a sede, ou seja, mantém-te ativo sem comer, é uma coisa incrível, que nos ajudou bastante nesse dia. Engana-te um bocadinho. Engana, engana, mas é incrível aquilo, mas nada, não é nada, não sentes nada, simplesmente. Sim, sim, sim. E então, fomos dormir, uma fome desgraçada, no dia seguinte arrancamos, e eu a pensar, pronto, há de ser mais fácil hoje caçar, só que não é uma pessoa ver os macacos a passarem por cima, só que, eles passam rápido, uma pessoa, como é que apanha um macaco, ou o que quer que seja para comer? Ah, mas era uma possibilidade então, comer macaco, por exemplo? Era uma possibilidade, o que fosse, nós estávamos ali, uma sobrevivência, o que é que eu acabei por comer? 35 horas de jejum, desde o início da aventura, a única solução era, larvas, foi a única coisa que nós encontramos. Nice. Eu até tenho um vídeo disso, que foi, partíamos os cocos, uns coquinhos podres, que na altura que fomos, não era a altura de frutas, não havia frutas na Amazon, não se pode comer ervas, como as pessoas me dizem, então, era, partia-se os cocos, tirava-se larvas brancas, que estavam dentro dos cocos, e comíamos diretamente. E sabia... Sabia, eu vou ser sincero, não é assim tão mau, é mau a textura, aquilo quando rebenta, é horrível, só que o sabor é coco, é coco, não é um coco, é muito bom estado, mas sabe a coco, sabe a coco. E térmitas, que é o sabor mais incrível, quer, apanhávamos térmitasitas, comíamos, sabe a mentol, incrivelmente. Ok, térmitas são aquelas formigas bastante grandes, não são? Não são muito grandes, são térmitas, são as formigas da madeira, que comem madeira, e que sabe a mentol. Pronto, e conseguimos comer umas larvasitas, umas térmitas, e conseguimos pescar umas piranhitas pequenininhas, que comiam uma piranha cada um, e toca a seguir viagem, fazer a casa, seguir, seguir, que no dia a seguir, outra fome desgraçada, e passamos mais, depois de termos comido essa refeição, mais 24 horas sem comer. Era mesmo de longe a longe, então, está a ver. Era porque, por exemplo, eu encontrei uma galinha. Sério? É, na Amazónia há galinhas, mas galinhas próprias. Sim, sim. Porque vivem na Amazónia, é a única coisa. Uma coisa diferente, e o guia virou-se para mim, onde é? Mata, 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 e eu comecei a correr com a catena, não percebia nada daquilo, fiquei logo preso no meio de umas lianas, porque aquilo super denso, uma pessoa corre um bocadito, fica logo preso no meio das lianas, lá foi a galinha a correr, a pessoa desgraçada, desgraçada de fome, não consegui nada. Mas pronto, continuamos o caminho, o australiano começou-se a sentir mal, porque nós bebíamos água do rio, só quando encontrávamos, havia umas lianas próprias que se cortava, que tinham água, aquilo era quase uma resina de água, que era ótima, e era água pura, agora a água do rio, com mosquitos, não era muito agradável, e o australiano começou-se a sentir muito mal, com a fome, eu estava mal, só que ele começou a ter diarreias, e o guia começou a assustar-me a mim, para o assustar a ele, que era, ou, se ele não ficar bem, vamos, vamos, nós temos de chegar lá daqui a 5 dias, senão ninguém nos encontra aqui, ele vai morrer aqui, não há hipótese, tu avisa, ele tem que trabalhar, e ele estava com insulação, do sol forte durante o dia, e, e estava com uma dirra enorme, e ele, não tenho força, não consigo trabalhar, não consigo, lá conseguimos chegar até à zona do rio, encontramos até uns ovitos de tartaruga, comemos uns ovinhos, e, tivemos de construir o barco, ele pouca força tinha, foi mais eu e o outro guia a fazê-lo, de valsa, tens que encontrar madeira de valsa, cortar a árvore, fazer com liana, juntar a madeira toda, tudo, para juntar o barco, ok, com um pau, bates no fundo, e depois conduzes o barco, conseguimos construir o barquinho, o australiano deitou-se, não se mexeu mais, já estava quase a morrer também, como é lógico, que reformas, estou, não tenho noção, não é dor de estômago, é falta de energia, nunca tinha sentido isso, é falta de uma pessoa, parece que não sente nada, nem é que sinta fome de comer, é falta de energia, e, por sorte, nesse dia, consegui pescar um peixe, que tinha aproximadamente 3 quilos, uau, então já deu para comermos qualquer coisa, metemos na fogueira, incrível, foi algo, aquele peixe foi a melhor coisa, que me soube na vida, o australiano também, o nosso guia dava ervas próprias, que tinha, que ele dizia que eram medicinais da Amazónia, porque segundo ele, na Amazónia, tudo, tu és mordido por uma cobra, e há solução na própria Amazónia, ok, portanto, e ele dava-lhe ervas, tudo, e ele começou a melhorar, e no último dia, consegui, também comemos uma cobrasita, que das mais venenosas, que se conseguiu apanhar, que era uma coisa horrível, que super amarga, aquilo praticamente não era comestível, encontramos plátanos, ok, plátanos verdes, plátano é como uma banana, tens de cozinhar, o que é que nós fizemos? Nós, como não tínhamos exatamente onde cozinhar, era com folhas, há umas folhas próprias, que nós, com as cinzas da fogueira, que fazíamos à noite, colocávamos a folha, cortávamos o plátano, fechávamos a folha, metíamos lá dentro, e com a própria resina, aquilo cozinhava, e dava para nós comermos, então no último dia, conseguimos, conseguimos comer, essas, esses plátanos, e chegamos a tempo, o australiano provavelmente nunca há de querer saber mais da Amazónia, isto foi das coisas, foi das coisas mais perigosas, claro, porque a meio foi aquela dúvida, será que ele vai aguentar, se ele ficasse mal, nós também provavelmente não conseguiríamos chegar a tempo, etc, se não chegássemos a tempo, como é que era? Aquela dúvida toda, e a fome, aquilo, hoje em dia é uma história interessante de se contar, mas na altura uma pessoa só. Isso acaba por ser muitas vezes as melhores histórias, são aquelas que, por exemplo, eu acho que nós nunca nos devemos meter em trabalhos de propósito, tipo, e há ouve-se morro, não, isso é um bocado, agora, metermos em situações que não controlamos perfeitamente, muitas vezes quando elas estão a acontecer, tipo, é super mal, mas quando já passaram, acaba por ser uma história fixe, através da qual até nós muitas vezes crescemos um bocado, não é? Porque tu conheces-te, em situações de desespero, acabas por conhecer-te um bocado, não é? Muito mais. Uma parte tua que tu não conhecias bem, acho eu. Adquires muitos soft skills, tudo, eu neste momento, até em termos de construção, pá, tudo, uma pessoa ver como é que se amarra com uma liana, como é que se constrói uma casa, algum dia imaginava como é que eu conseguiria sobreviver, ainda não o sei, mas já sei mais qualquer coisa, e a cena de Jaguar, aquele perigo, só houve uma situação que eu tive tanto perigo, pá, na viagem, que foi uma colombiana de olhos verdes que eu conheci, pá, só que esta aqui ao menos não envolveu análise, já está a aventura na Amazónia, se não foi mais positiva. E agora não era preciso uma katana. Muito bem, olha, obrigado-me pela tua história, sem dúvida, bastante peculiar e muito porreira. Lembra-se ali aos nossos espectadores, onde é que eles podem encontrar no Instagram? Pronto, isto foi uma, porque isto é pouco tempo, das muitas histórias e aventuras que houve, e o meu Instagram é Volta América de Moto, tudo junto, e virá outra aventura agora, provavelmente, em 2020 ainda mais ambiciosa. Muito fixe. acompanhem. Fiquem atentos. Pá, obrigado, e quanto a nós, até para a semana, e aí em casa, já sabem, enviar mensagem para a minha página do Facebook, Pedro On The Road, e do Instagram também. Portanto, não só podem conhecer as próprias aventuras, como também podem mandar-me uma mensagem, caso tenham algo que queiram partilhar. Até para a semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho